Queria chamar no palco um amigo que tá comigo há anos Sobe aí, Dom! Vem, vem! Já puxa, pá! Não, não vai, hoje é sua vez Não se for mais o que o sol fez Monta o clima down, down Hoje eu me enfoquei Vem, vem, vem! Cadê nosso sonho? Tento não ser tão assim Cair não convém, mas pra mim Não convém, que a Babilão tem Seu nome eu lembrei Do avanço da vez Me comporto, mas que eu gosto, sim A vida é tipo um filme E me envolvi Sinto como um crime que fiz E me envolvi A vida é tipo um filme E me envolvi E sinto como um crime que fiz Sempre me envolvi Premiações Geram desilusões Eles fogem dos Só quero tá bem bom Pro que ainda Volta algo, mas eu sei que contestar Mesmo que esse mundo sabe Não quero nem imaginar Nem te questionei assim Por isso que eu quis O mundo não fiz Tem três Pare de enxergar Não, não vai Hoje é sua vez O que eu fiz Foi mais do que o outro fez Hoje eu me envolvi Só vocês, vem Cadê? Aonde eu fiz Tem muita gente Não, assim Cai Não convém, mas pra mim Não convém, que a Babilão tem O seu nome eu lembrei No avanço da vez Me comporto, mas que eu gosto sim A vida é tipo um filme E me envolvia E sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi A vida é tipo um filme E me envolvia E sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi Premiações Geram desilusões Eles fogem dos tons Só quero tá bem bom Busquenta Volta algo, mas eu sei que contestar Mesmo que esse mundo sabe Não quero nem imaginar Nem te questionei assim Por isso que eu fiz Se o mundo não me estendei Pare de enxergar Não, não vai Hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que um flow fez Bota o clima down E hoje eu me envolvi Só vocês E um do TV sim Que veio de bandeja E um do TV sim Que veio de bandeja Só vocês E um do TV sim Que veio de bandeja Mais um E um do TV sim É de bandeja Lindo demais, rapaziada Tá maluco Sem palavras Sem palavras Sem palavras Não, não vai E um do TV sim E um do TV sim Obrigado.